Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog do Blog Espanador. E hoje a gente veio fazer o que a gente tinha prometido num dos outros vídeos, que é integrar o Spana News com o vídeo. Exatamente. Então a gente vai falar nesse vídeo o que aconteceu essa semana no blog, o que aconteceu essa semana de notícias bacanas e, enfim... Esse vídeo é rápido. Rápido. Bom, então nessa semana no blog o que aconteceu? Na terça-feira teve uma resenha do Caleb sobre o que a Marquer dizer do Mathieu Lindon. Mathieu Lindon é um autor francês, veio pra Flip recentemente, né, veio pra Flip nesse ano. O que a Marquer dizer saiu pela Cossack Naif e ele narra, na verdade, ele foi amigo dos últimos seis anos de vida do Michel Foucault, e ele narra um pouco dessa amizade, só que o livro é muito mais que isso. É lindo, assim, é... Venho falar com vocês dele aqui, mas recomendo demais. A revenda já tá lá embaixo pra você. Acho que foi uma das minhas melhores leituras desse ano. Então, e aí, nessa mesma terça-feira foi divulgada a lista de indicados do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, o prêmio mais importante, talvez não seja de grana, mas de prestígio no Brasil. São 27 categorias no total, então tem todos os tipos de categoria. Ele abrange todos os aspectos. Só não tem quadrinho ainda? Só não tem quadrinho ainda, não sei porquê, só querendo julgar, né? E a gente vai falar dos romances, só falar os indicados pra quem ainda não viu. Então? Reprodução, do Bernardo Carvalho, que saiu pela Companhia das Letras. A Maçã Envenenada, escrito pelo Michel Albi. Que tem resenha da Juliana aqui no link. O Pizani Suata, que saiu da Verônica Stigian, né, que saiu pela Cossack Naif. O Evangelho Segundo Hitler, do Marcos Pérez, que saiu pela Editora Record. O Frio Aqui Fora, do Flávio Cafiero, que saiu aqui também pela Cossack Naif. O Dribble, do Sérgio Rodrigues, que saiu pela Companhia das Letras e tem resenha do Kaleb. Livro de Futebol Bom. Nossos Ossos, do Marcelino Freire, que saiu pela Editora Record. O Marcelino Freire ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. O Fim, da Fernanda Torres, da Companhia das Letras, que tem resenha minha. O Deserto, do Luiz S. Krauss, que saiu pela Editora Saraiva. E os Esquilos de Pavlov e da Laura Eber, que saiu pela Editora Alfaguara, Opetitiva, que também tem resenha no blog do Bruno Meio Maluca. Bom, então esses são os indicados, você pode conferir aqui embaixo, tem o link do nosso blog com todos os outros indicados, a gente fala um pouquinho sobre o Jabuti, a importância dele, as polêmicas que deram no passado já, enfim, então, assim, pra quem não conhece o Jabuti, a questão da premiação, tem tudo lá embaixo. E também o prêmio o Brasil, não, São Paulo, o Prêmio São Paulo de Literatura, né, que a gente também vai colocar aqui embaixo os indicados, né, tem a lista lá no blog. Faz uma comparação entre os dois, acho que o do Prêmio São Paulo tá muito mais legal do que o do Jabuti. Exatamente, então tá ali também lá embaixo, a gente vai colocar o link. O Prêmio São Paulo que dá o maior prêmio, acho que são 100 mil reais pros vencedores, se eu não me engano. Exatamente. Bom, na quinta-feira, dia 25, o Menezes fez uma resenha muito bacana, na verdade é uma resenha dupla e tem muito mais do que isso, sobre um autor que saiu agora, dois livros pela Pequena Zahar, que é um autor que chama Anthony Brown, ele já tinha algumas coisas aqui no Brasil, é lançado dois livros muito importantes da obra desse autor, que é o Vozes no Parque e o Na Floresta, e aí o Menezes fez esse texto que ficou fantástico. Dá uma olhada, se vocês esperarem dar uma olhada no texto, vocês vão entender um pouco porque quando a gente fala que o livro de fatia é muito importante pra gente, como que a gente enxerga de outra forma, assim, ele dá uns exemplos que eu acho que vai... Amanhã, dia 29 de setembro, vocês vão encontrar no blog, no próximo Spana News, a lista dos indicados do Prêmio Portugal Telecom, que foi divulgado no final da semana passada. O Prêmio Portugal Telecom premia todos os... ele abraça todos os... a briga, né? Todos os autores de língua portuguesa, então... Tem brasileiro na lista. Sempre tem brasileiro. E o vencedor do ano passado... Foi o Zé Luiz Passos com o... Solambola Amador. Solambola Amador, que foi a Favara, que tem resenha aqui, mais um link pra você dar uma olhada. Mais um link pra você dar uma olhada. A notícia é que a gente ficou muito ansioso, dia 1º de outubro, que é a quarta-feira, vai sair aqui no Brasil o primeiro livro do diretor Dave Cronenberg... Dave Cronenberg. Cronenberg, pra quem não conhece, ele é diretor dos filmes Crash, eu acho que ele dirigiu Scanners, ele dirigiu A História da Violência, do Viggo Mortensen, que eu acho do caralho. O Cronenberg é um cara bem perturbado, assim, e bem legal, assim, visualmente ele tem umas coisas... dá um... mas é legal. Sim, o livro vai sair pela Alfaguara, chama Consumidos, sai dia 1º de outubro, é mais ou menos, sim, é a história de dois jornalistas que... já ganhou aí... Juliana já, já... São dois jornalistas que pesquisam casos bem escabrosos e eles se envolvem de alguma forma com esses casos, né, seja por ameaças, seja por, enfim, por se envolver mesmo com uma vítima, enfim, eles, né, e eles acabam se vendo ali no meio daquele furacão. No Spanien News de manhã, vocês vão ver a capa e o book trailer deste livro. Meio bizarro, né? Exato. É isso, gente, até semana que vem com mais Spanien News, e a gente vai colocar também o resto dos vídeos da Bienal que a gente tá devendo. É, mas eu também já tô chegando. Eles já tão... Tô chegando, assim. Eles já tão... só falta comentar. É isso. Tchau, é isso, gente. Tchau, tchau.